E aí, você vai fazer o TAF? Está perdido? Não sabe por onde começar? Então fique aqui que eu vou te explicar. Roda a vinheta! Eu sou o Júlio Moraes, o seu Rank Coach responsável pela Corrida Inteligente. Fala corredor e fala corredora de plantão. Esse vídeo é o terceiro vídeo, terceiro e último na verdade, né? Sobre o teste de aptidão física, o famoso TAF. No primeiro vídeo, eu falei sobre aí como você vai avaliar as possíveis lesões. No segundo vídeo, eu falei como que você vai fortalecer os seus grupos musculares, que é muito importante. No terceiro e último vídeo, eu vou falar como que você vai melhorar a sua velocidade e a sua resistência na corrida de rua. Por que é importante você melhorar a sua velocidade e resistência na corrida? Porque o TAF, ele tem esse famoso teste de 12 minutos. Então você precisa correr rápido e ser resistente. Júlio, como que eu vou conseguir ir rápido e com uma certa resistência nesse teste? É agora que eu vou te mostrar, amigão. Fica aqui comigo. Para você melhorar a sua velocidade na corrida, você precisa investir em alguns treinos. Então, o primeiro tipo de treino, que é o treino intervalado. Treino de tiros. Você precisa fazer o treino de tiros, de preferência, e tiros mais curtos. Tiros de 300 a 400 metros. Júlio, como que eu faço esse treino intervalado? Fique tranquilo. Fique tranquila. Porque aqui embaixo, estou deixando um link para você de como fazer o treino intervalado. Estou explicando aí sobre distâncias, intervalos e aquecimento. O treino intervalado, ele é fundamental para você melhorar a sua velocidade na corrida. Falei sobre resistência também, certo? Então, o segundo treino que você precisa fazer para melhorar a sua resistência é o treino tempo run. Porque no treino tempo run, ele vai ensinar o seu corpo e principalmente a sua cabeça a acelerar do meio para o final. Nesse teste do TAF, é fundamental você o quê? Aprender a administrar a sua velocidade. E aqui embaixo também, estou colocando um link de como que você vai fazer, tim-tim por tim-tim, o treino tempo run. Além desses dois treinos, é de fundamental importância para você melhorar a sua técnica da corrida. Não adianta você ser forte, veloz e resistente, porque tem uma técnica em toda troncha. Porque quando você melhora a sua técnica da sua corrida, melhora o seu gesto motor, você diminui a sobrecarga nas suas articulações. Você economiza energia e quando você economiza energia, mais rápido e mais longe você vai. E além de diminuir a sobrecarga nas articulações, o que acontece? Você previne as temidas lesões. Então, qual que é o grande terror de quem está se preparando para o TAF? É a lesão, amigão. Se você se machucar faltando aí duas ou três semanas para o seu teste de aptidão física, acabou. Você não vai conseguir se recuperar a tempo. Então, nesses três capítulos, estou passando diversas dicas de como você vai passar, se Deus quiser, com o pé nas costas, aí o teste de aptidão física. Belezinha? Então, aqui embaixo eu coloquei na descrição o treino intervalado, treino tempo RAM e os exercícios educativos. Mais alguma dúvida? Coloque aqui na descrição que eu terei o maior prazer em te ajudar. Não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e dá aquele like pesadão. E compartilha com todos os seus amigos, tá bom? Compartilha com todos os seus amigos. Então, os três vídeos, se você não assistiu, corre lá para assistir os três vídeos. Se você assistiu, curtiu, compartilha com geral, que essa informação é importante para ajudar as pessoas. Caso você tenha mais alguma dica de conteúdo, coloque aqui embaixo, que eu terei o maior prazer de te ajudar. Lembrando que a dúvida de um é a dúvida de todos. É nós que estamos juntos. Bora apavorar nesse teste. Grulho, Július! Július!